Turma, o que vai ser hoje? Ó, vou fazer uma almofada, mas a técnica da almofada não é fazer a almofada. É combinar as cores pra ficar a almofada, ó, com a mão com açúcar. Quer saber como é que faz? Vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! Atendê! Pode dar like se apresentando pra mais um passo a passo! Bem, turma, aqui o jogo que eu vou fazer pra vocês. Quais são essas cores? O que combina com cinza, né, e amarelo? Se vocês colocarem lá no Google, vocês vão ver que as cores que combinam com essas duas cores é o branco e o preto. Então, vocês já viram aqui, né, como é que elas se encaixam direitinho, entendeu? Então, se você não sabe combinar, tá na dúvida, vai lá no Google e bota assim, ó, cores que combinam com amarelo, cores que combinam com cinza, que ele vai te dar um conjunto de cores. Então, o que que eu fiz aqui, ó, pra ficar essa almofada bonita, eu cortei. Uma almofada vai ser de 40 por 40, tá? Então, coloquei 5 quadrados, né, 5 vezes 8, 40. Então, dá 5 quadrados de 8 centímetros. Nós não vamos fazer isso aqui em patchwork, porque dá muito trabalho, porque senão você vai ter que costurar um tecido com outro tecido aqui, ó, tá? E o cálculo pra fazer em patchwork não é esse, seriam mais quadrados, né, porque conforme você vai costurando, você vai perdendo 0,75 centímetros de costura. Então, nós vamos fazer aqui uma colagem, é uma aplique. Você pode trabalhar com o papel, ó, o papel adesivo, eu tenho vídeo aí ensinando, tá? Como é que você trabalha com papel adesivo. O que você vai fazer? Pega o quadradinho ou pega um tamanho de tecido grande, maior que 8 por 8, cola e depois recorta, tá? Ou você vai pegando os quadradinhos, vai colando em pedacinhos de papel que você tenha, por exemplo, ó, isso aqui é um pedacinho de papel, poderia colar aqui. Como é que você faz? Coloca aqui e passa do lado do avesso. Se você passar desse lado aqui, a cola vai sair e ficar no ferro, então você tem que passar do lado do avesso, tá? Você pode fazer isso usando papel, eu vou usar a cola pano. O que que eu fiz aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Peguei um tecido, tá? Branco ou um tecido, tecido mais em conta, não precisa botar a tricolina aqui não, que é tecido caro. Tá? Aí, o que que eu fiz? Como são quadrados de 8 por 8, e aqui tem 40, então 5 vezes 8, 40, então dá 5 quadrados de 8 centímetros, 8 por 8, tá? Então, o que que eu fiz? Fiz linhas de 8 em 8 centímetros, tanto pra um lado quanto pro outro, formando esses quadrados. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou passar a cola aqui nas beiradinhas e vou colar esse tecido aqui, assim, ó, ó. Um a um. O problema daqui, gente, é o seguinte, se você errar na cola, o que que vai acontecer? Você vai estragar o seu tecido, tá? Então, você não pode errar, porque na hora que você puxar, vai estragar o tecido. Então, você tem que tá bem... Bam, bam, bam do babado pra fazer... Ó o avião passando, turma! Uuuu! Nossa, mãe do céu, eu mereço, né? Então, vamos lá. Você tem que tá, ó, bam, bam, bam pra poder fazer desse jeito. Se não, gente, usa o papel, vai sair um pouquinho mais caro, mas usa o papel, porque se você colou, não ficou direito, você pode descolar. Tá ok? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Vou fazer só um pouquinho pra vocês verem como é que é. Ó. Vocês fazem a composição, essa composição aqui, gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Desde que seja dentro dessa padronagem. Ó. Ó. Vamos lá. Vocês vão olhar e falar assim, Pô, Cláudia, é simples? É, é sempre simples. Sempre é simples colar o primeiro quadrado. Porque eles têm que ficar bem juntinhos. E vocês sabem, né? Que vocês cortaram os quadradinhos aqui, oito por oito, mas não significa que esse oito por oito aqui, seja o mesmo oito por oito que você marcou no tecido. Tá? Ó. E não precisa de muita cola, não, gente. É só pra fixar o tecido, pra depois nós passarmos o pontinho de decoração, pra que ele não fique puxando o fiapinho, tá vendo? Porque nós temos que juntar esses tecidos aqui, de forma que eles fiquem bonitos. Ó. E sempre que ficar um do ladinho do outro. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, não deixe de tocar o meu sininho, para ativar as notificações e vocês saberem tudo o que eu posto. Já é? Ih, gente. Fiquei no vento essa noite. Tô tossindo igual uma condenada. Vamos lá. Vou colar isso tudo aqui e já volto pra mostrar o próximo passo. Bem, turma, coladinho, olha. Tá? Aqui, ó, os riscos todos que eu fiz, ó, aparecem aqui, ó. Atrás. A cola, tá vendo? Ó, bem de pertinho pra vocês verem. Tá? Por quê? Porque esse tecido aqui, ele é baratinho, então ele é muito fininho. Porque não tem problema. Não adianta você querer colocar um tecido aqui, bom, não. Tá? Desse trabalho aqui, gente, vocês podem fazer várias coisas. Vocês podem fazer, por exemplo, Jogo americano. Vocês podem fazer um tapete. Vocês podem fazer um caminho de mesa. É só vocês aumentarem. Entendeu? O jogo americano, você diminui, por exemplo. O jogo americano, você lê mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Depois que você fez tudo aqui, você vai e passa um... Um... Um viés. Entendeu? Só que tem que botar o fundo, tá, gente? Não pode fazer sem fundo, não. Aí, no fundo, você vai botar o quê? Uma dessas cores aqui. Ok? Você não vai botar um vermelho aqui no fundo, né? Vai ficar meio esquisito. Então, agora, o que que eu vou fazer? Tenho ensinando como é que eu faço o meu pontinho. Que é esse pontinho aqui, gente, ó. Que eu faço aqui na borda também, ó. Esse pontinho aqui, ó. Você pode fazer também na borda do... Pra fechar almofadas. Esse pontinho aqui, eu vou passar aqui, ó. Aí, como são várias cores, nós temos que escolher uma cor pra colocar aqui. Você pode botar o preto, você pode botar o cinza, pode botar o amarelo. A cor que você quiser, tá? Vou escolher. Não sei qual é, não. Vou fazer surpresa pra vocês. Então, que eu vou fazer esse pontinho nessa sapatilha aqui, ó. Que é abertinha, porque aqui eu vejo, ó, pra onde eu estou indo. Tá vendo? Se eu fizer nessa sapatilhazinha aqui, que é comum, vocês podem fazer. Não tem problema. Só que ela tampa, tá vendo? Ó. Você não vê direito pra onde você tá indo. A diferença é dessa pra essa. Tá? Tem dessa também de plástico. Essazinha aqui, toda aberta de plástico. Você pode fazer com essa. Nada te impede de fazer com essa, não. Pode fazer. Tá bom? Só acha um pouquinho mais difícil. Pra quem não tem prática, fica mais difícil. Aí, turma, ó. Feitinho. Ó a parte de trás, como é que fica. Tá? Tive que dar duas passadas aqui, porque meu ponto já não tá muito bom. Eu tive que passar duas vezes. Mas, normalmente, eu passo uma vezinha só. Ok? Então, vamos lá. Agora, a parte de trás. Eu não vou colocar fecho aqui. Eu vou fazer esse tipo de fechamento aqui, ó. Que é diferente. E mais fácil também. Porque tem gente que não se adequa muito a colocar fecho eclair, não. Então, vamos fazer esse tipozinho aqui, ó. De abertura de travesseiro, de fronha. Tá bom? Então, vamos lá. Como é uma almofada de 40 por 40, tá? Quando você faz isso aqui, ela encolhe. Tá? Você pode ver aqui, ó. Já cortei aqui o tecido, ó. Se você for botar aqui, esse aqui também tem 40 de largura. Ó. Ó a diferença. Mas você corta de 40 por 40, ó. Tem problema, não. Antes maior do que menor. Como é que a gente calcula isso aqui? Gente, isso aí vai de acordo com a abertura que você quer dar aqui, ó. Se você botar muito pequenininho, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar uma boca assim, aberta assim. Você não quer, né? Então, quer que transpasse. Então, tem que ser um pouquinho maior. Nossa, alguém espirrou, viu? Ó. Vizinho aqui espirra com força. Olha essazinha aqui, gente, que eu fiz. Ficou linda, não ficou? Ficou um charme, né? Olha só que gracinha. Depois eu ensino a fazer essa aqui. Vamos lá. Então, o que você vai cortar? Você vai cortar um tecido de 30 por 40 e um tecido de 20 por 30. Vai dobrar aqui e bater o ferro uma vez. Ó. Vai dobrar aqui, ó. Uma vez e depois duas vezes. Primeiro você dobra uma, passa o ferro. Depois dobra a segunda e passa o ferro. E vamos passar um pontinho aqui. Eu vou passar um pontinho de zigue-zague. Que eu acho que fica mais bonitinho. Ó. Aqui, ó. Pontinho de zigue-zague, ó. Tá? Eu acho que fica mais bonitinho. Um charmezinho do que o pontinho reto. Então, vamos passar aqui um pontinho de zigue-zague. Passei, ó. O zigue-zague. Ó. Tá? Fica bonitinho. Aí, o que você vai fazer? Lado direito virado pra você. Tá? Do que você acabou de fazer. Lado direito do tecido virado pro lado direito. Ó. Ó. Agora, se você quer a parte grande pra fora, a parte grande pra dentro, assim, ó. Essa aqui pra cá, ou essa aqui pra cá, aí vai de você. Tá? Tanto faz. Então, vamos lá. Você vai agora fixar aqui certinho. Por quê? Porque nós vamos juntou essa parte aqui, ó. Prendeu essa parte aqui todinha aqui, ó. Você vem com essa aqui, direito pra baixo. E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Porque quando a gente passar aqui, nós vamos fazer uma costura só. Odeando tudo. Sem deixar brechinha nem nada, ó. Direto. Por quê? Porque a gente desvira por aqui. Tá certo? Vou fazer isso e a almofada vai tá praticamente pronta, gente. Aguenta aí que eu já vou mostrar pra vocês. Terminei. Olha só, turma. Vou te mostrar essa aqui com detalhe, porque eu fiz tipo um par de almofadas, tá? Por isso eu ensinei aquela outra. Mas pode ser que eu venha ensinar essa aqui também. Então, eu fiz essa também com os tons de quê? Amarelo com cinza, ó. Tá vendo? Amarelinho e no fundo ela tem cinza e branco, que são as cores. Aqui eu botei uma flor amarela, tá? E aqui dentro é um botãozinho, ok? E atrás eu fiz também, ó. O tecido amarelo com cinza, tá? Essa almofada que eu ensinei a vocês agora no passo a passo, ela é amarelo com cinza, mas também tem o branco e o preto que também combina. Então, vai dar um par de almofada, ó. Joinha, joinha, né? Linda, não vai ficar linda? Então, vai ficar um pitel essa almofadinha no sofá. na cama da pessoa, né? Então, atrás também escolhi a mesma padronagem daqui para fazer a composição. E podem ver que ele também tem, né? O cinza, o branco e o amarelo. Aí. E optei pelo pontinho amarelo. Gente, uma coisa. Não faz isso, ó. Vermelho não, tá? Faz aqui dentro de branco. Até mesmo de amarelo. Mas vermelho nunca. É que eu não tenho enchimento. Então, só para vocês verem, tá? Esse aqui está vermelho. Esse aqui também está vermelho, ó. Mas não pode ser não, tá? Tem que ser branquinho. Tá bom? É isso aí, ó. Um parzinho de almofada do jeitinho. Não deixe de se inscrever no meu canal. Não deixe de compartilhar. Não deixe de dar like. Não deixe de tocar o sininho para ativar as notificações porque aqui no canal Ateliê Cláudia Velasco terão sempre assim coisas lindas e maravilhosas para vocês fazerem e fáceis, ok? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!